Sétimo dia da nossa dieta, domingão, e olha só pra vocês aqui como que eu vou começar meu dia. Agora é mais ou menos 11 da manhã e aqui eu vou começar comendo o meu almoço já, porque eu não tomei café nem nada, já tá perto da meio-dia, eu vou comer meu almoço então, que é esse daqui. Vou começar o dia então comendo franguinho que eu fiz aqui pra minha dieta e batata doce, pessoal. Essa daqui vai ser a minha primeira refeição do domingão. E terminando de almoçar aqui, eu vou pro estúdio gravar, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou passar pra não furar minha dieta. É cada tentação, pessoal. Vamos lá comigo. Depois do almoço, olha as sobremesas que tem aqui no estúdio, pessoal. Fala a verdade, se não é pra quebrar qualquer dieta, eu sou apaixonado por pudim. Aqui tem os que eu mais amo, que é o de leite, né, o pudim de leite famoso, esse é o de quatro leites. Tem o brigadeirão, tem o pudim de chocolate que pra mim é um... Ó, você tem uma coisa que me faz sair da dieta, é duas coisas, Guel. Pão e chocolate. Meu Deus. Cara, só que assim... Quando eu não quero fazer dieta, quando eu tô fazendo dieta por livro espertando a impressão de outra pessoa, eu já teria quebrado. Já teria quebrado. Ó, livro espertando a impressão de outra pessoa, assim. Quando a pessoa fala, faz dieta, faz dieta, né, faz dieta. Então, quando você tá por outra pessoa, ou porque alguém quer, você não vai ir muito longe. Então, você tem que entender que você tem que... É por você, é o seu momento, é quando você quer. Senão, você vai desistir na primeira coisa. Agora, por exemplo, com tudo isso na minha frente, eu não tô com vontade de comer. Porque eu tive na minha cabeça que eu quero mudar agora e que aí tô determinado a fazer. Então, mesmo sendo a minha maior partição, eu não sinto vontade. Porque eu estou focado, eu estou determinado e virou uma chavinha na minha cabeça. Sabe quando vira uma chave, Guilherme? Sei como é que é. Virou aquela chave lá. Então, tipo assim, você pode pôr as coisas que eu mais amo, é que um saco de pão, mortadela, tudo, e não vou comer. Então, é a determinação. Muito da vontade que você sente também, é essa chavinha que você tem que virar. Então, você tem que estar preparado. Até porque quem criou o objetivo foi você. Quem pode bater seu objetivo, bater sua meta, é só você mesmo. É pra você mesmo. A salvação é individual, como eu costumo falar, certo? Então, deixa o doce pra lá e vamos ficar quietinho. Seis horas da tarde, a gente acabou de fazer um ao vivo no Facebook ensinando essa receita. Então, se você quer aprender essa receita, clica no meu nome, Alex Glanding Fit. Vai rolando a página pra baixo aí, que essa receita tá lá. Um lanchinho da tarde, pessoal, pra quem tem vontade de doce. É muito gostoso isso daqui. O bom é que ele sacia a fome, ele mata a vontade de doce e faz você ir no banheiro. Porque ele tem uns ingredientes chave aqui que vai soltar o seu intestino. Então, muito bom. Dietinha, por enquanto, tá maravilhosa. E ó, tá valendo a pena, hein? Vamos. Bom, pessoal. Sensacional. Clica no nome aqui e aprende a fazer também. Por enquanto é isso. Vamos lá. Hora do jantar. Vou aproveitar que a Naya tarde comprou uns espetinhos. Sobrou, Naya. Sobrou, a gente não vai desperdiçar, né? Você vai comer agora a sua janta. Vai ser minha janta, sem arroz, sem nada. Somente isso mesmo. Só as carnes. É, até porque eu não tô com muita fome também. Então, eu vou comer só essas carminhas aqui mesmo. E já era. Aí eu vou dormir. Esse daqui é o sétimo dia da nossa dieta, né? Da nossa reeducação alimentar de 180. Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando dos vídeos. Pessoal, curte pra eu saber que vocês estão gostando. Pra eu continuar filmando. Senão, eu vou parar de filmar. Se vocês não curtir, como é que eu vou saber que vocês estão gostando? Então, curte. Mostra a foto dos seus pratos aqui que vocês estão fazendo. Conta as suas histórias, se você está firme ou não, né? Como é que tá sendo a caminhada de vocês. No final de semana também, que eu acho que é a parte mais difícil, né, amor? Qual foi a sua dificuldade no final de semana? Conta aqui que eu quero saber. Valeu, beijo, até a próxima e tchau. Vamos comer.